MÚSICA 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 Celeza balança lá no para. 5 y 3, 7, 7 e 707 e 0, eu quero. MÚSICA Levando que o Pedro prende a carreira de 15 mil reais Diretamente 2024 na esquerda Olha a segunda parcela nos 100 metros, vem de 55 Lá para fechar nos 218, 233 na pista da direita E lembrando que essas são as classificatórias Entrariam os 19 mil reais No box sobre o 19, aliás no 18 tem a Motor Crazy Muito bacana também a Motor Crazy em Curitiba No box sobre o 17 tem a Rallyson Vai mais uma classificatória na pista da direita Viu de 5, 2, 7, 680 Na esquerda teve algum problema, acabou a porta de dor Viu de 5, 3, 8, 0, 5, 7 Ô Laro, desculpa Então O segundo califário O segundo califário A última chance de se classificar Para a categoria da São Dianteira Para ir para o Mata-Mata No box sobre o Mata-Mata